Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu aspiro a adoração Eu aspiro a adoração Eu nasci pra te adorar 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 Irmão João, segundo a sua confissão de fé Que o irmão confessou Como ministro da palavra do evangelho de Jesus Cristo Eu te batizo em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória e glória a Deus 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 Atraídos pela arte Não podemos ficar de pé Alma nuvem de amor Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Qual é o nome da irmã? Irmã Rosineia Segunda com a confissão de fé Eu como ministra da palavra do Senhor Jesus Eu vos batizo em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vos...